Carne de sol, pepinha na manteiga de garrafa, bem rústico, maravilhoso, lindo, do jeito que o nosso bubacão é. Bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos que estão chegando aqui pela primeira vez. Quem está aqui na minha comunidade, quem está aqui inscrito no meu canal, sabe que pelo menos duas vezes por ano eu me dedico às comemorações da época. O mês de junho está dedicado à comida nordestina, mas a gente tem todo o ano se dedicando a várias culinárias de várias regiões do Brasil, algumas do mundo. Então é muito importante que vocês se inscrevam para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá certo? Então é isso, preste atenção nos ingredientes, na receita e não perca nenhum detalhe. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a fazer mais uma receita de bubacão maravilhosa. Prestem atenção no detalhe do arroz, no preparo do arroz e no preparo do feijão. Que vai ser a base do tempero para o nosso bubacão. Meio quilo de feijão verde, um dente de alho grande, duas folhas de louro, sal, pimenta do reino. Vou colocar aqui o feijão todo. Já lavado. A gente vai cobrir isso aqui com água, sem nada. Quando começar a ferver, a gente vai contar cinco minutos fervendo. Isso é só uma escalda, é só para limpar o feijão. Não é o cozimento ainda. Já está fervendo em cinco minutos, olha como cria essa espuma. Isso é sujeira. Desliga o fogo e escorre toda essa água para trocar. E lavar bem, tirar toda essa espuma aqui. Agora a mesma coisa. O feijão. O dente de alho que eu só apertei e ele vai com casca e tudo e as duas folhas de louro. Uma colher de chá de sal. Pimenta do reino. É só um toquezinho. É só um toquezinho. Quando começar a ferver, eu vou contar 15 minutos. Provavelmente ele já vai estar pronto. Já passaram os 15 minutos. Então agora eu vou experimentar. Ele tem que estar cozido, macio, mas não pode estar desmanchando. Soltando a casca. Está pronto. Uma xícara de arroz da terra, arroz vermelho. Queijo coalho. Aí tem 400 gramas. Meio litro de leite integral. Cebolinha. Poentro. Que é o nosso cheiro verde. Você pode optar por colocar qualquer um dos dois. Ou os dois. Pimenta do reino. Eu estou usando a preta. Tem um vídeo aqui no canal. Acho que foi o meu terceiro vídeo que eu usei a pimenta do reino branco com arroz branco. Porque dá para fazer com arroz branco. Esse arroz de leite que fica um espetáculo igual. Manteiga da terra. Como a gente chama aqui. Manteiga de garrafa para o resto do Brasil. E sal. A gente vai começar lavando bem esse arroz. O nome dele já diz tudo, né? Arroz da terra. Então ele é muito natural. E ele tem que ser bem lavado. Porque senão ele vai ficar com sabor de terra. Pode fazer assim, ó. Eu vou trocar de peneira. Porque essa peneira está com furinho e está saindo ali. Mas é isso que vocês vão fazer. Lavar bem esse arroz. Arroz lavado. Vou colocar aqui na panela. Diferente do arroz que você tem que refogar. Esse não vai precisar. Vou colocar aqui. Uma colher de chá de sal. Ou duas rasinhas. Essa aqui é uma colher caprichada que eu coloquei. Depois o sal a gente acerta. E eu coloquei. Uma xícara de arroz. Eu vou colocar aqui. Propositalmente ele já é um arroz mais duro. Mas eu vou colocar aqui três xícaras. De água. E vou ligar isso aqui. E deixar ele cozinhar mesmo. Ele é um arroz molinho. É um arroz cremoso. Como vocês sabem que o arroz do Nordeste. Tanto o branco de leite. Como esse da terra. Que é mais típico ainda do sertão. Principalmente do sertão da Paraíba. Que é o maior produtor do mundo. De arroz vermelho. Então ele é muito típico daqui. Deixar aqui. De vez em quando vem. Mexe. Aí eu vou mostrando a vocês. Preste atenção. Cuide sempre o arroz de vocês. E vou mexendo. Porque a atenção é que ele fique cremoso. Diferente do outro. E o sal a gente não precisa experimentar agora. Porque ainda vai entrar muitos ingredientes. Vamos ver como é que o nosso arroz está. Quase seco. Vamos ver como é que ele está. Se ele está muito duro. A gente coloca mais água. Ainda não entra com o leite. Está ótimo. Ainda tem uma manchinha de água. Poderia ser até mais. Porque não teria problema. Agora eu vou colocar aqui. Meio litro de leite. E a gente vai mexer isso aqui. O importante é que ele esteja bem macio. Esse arroz tem que ficar bem cremoso. O queijo eu já cortei. Em cubos. Pode baixar o fogo. Então você vai trabalhando ele. Se você não tem manteiga da terra. Que é manteiga de garrafa. Você pode colocar a nata para finalizar. Que fica um espetáculo também. Se precisar, bota mais leite. Vou ficar fazendo isso. E no final eu digo a vocês. Não esqueçam que na descrição do vídeo. Eu deixo todas as quantidades certinhas que eu usei. Olha como ele rende. Isso aqui é uma xícara. Coloquei mais leite aqui. Ele não estava ainda cremoso o suficiente para mim. Então aqui. Já vai quase um litro de leite. Depois das três xícaras de água. Que eu tenho colocado. Eu quero que ele fique cremoso. E molhado. Não cremoso firme. Esse aqui é o ponto que a gente quer do arroz. Já experimentei o sal. Está ótimo. Queijo coalho. Aqui tem 200 gramas. Em cubos não muito pequenos. Eu vou desligar. Com o fogo desligado. A gente coloca a manteiga da terra. Pode colocar a gosto. E aqui a própria temperatura do arroz vai dar uma leve derretida. Que o queijo coalho não derrete como mussarela. E para o refogado a gente vai usar. Vou usar cebola. Pimentão. Pimentão. Tomate. Tomate. Coentro. E um pouquinho de pimenta calabresa. Que é opcional. Certo? Vocês podem usar só pimenta do reino. Você deveu. E vou usar com manteiga da terra. Pouco alto. Eu vou colocar manteiga da terra. Ou manteiga de garrafa em alguns outros lugares. Uma pontinha da colher de chá de pimenta calabresa. Já vou colocar aqui o bacon. E a gente vai fritar sem deixar ressecar o bacon. Deixa ele soltar a gordura dele também. O batom é uma variação do baiô de doce. Baiô de doce é feijão com arroz. Normalmente em todos os dois vai queijo coalho. A diferença é que um é cremoso e o outro você faz com a sobra que tiver. Então isso aqui é uma base que você vai poder usar para fazer tudo. Farofa, rubatão, simplesmente um baiô de doce. Colocando depois o arroz que você tiver de sobra. E vai dar certo. Agora eu vou colocar a cebola. Isso é a loja. O feijão, vocês viram que eu já saborizei na água com o alho. Uma leve murchada sem deixar lourar muito. Tá legal aqui. Vou colocar pimentão. Tomate. E vou dar uma refogada aqui. O feijão já tem sal. A gente vai colocar só uma pitadinha de sal. Para temperar isso que a gente colocou agora. Esse aqui já está bem refogado. Eu vou colocar agora o feijão. E aí a gente vai dar uma refogada aqui. Ele já está ótimo de sal. Vocês já viram o preparo dele. Só que se ele refogar muito, se ele não está cozido. Perfeito de sal. Está com a picânciazinha da pimenta calabresa. Aqui eu já posso desligar. E vou colocar aqui coentro. Você pode colocar coentro, cebolinha, os dois. Então está pronto o nosso feijão verde. Aí eu tenho 300 gramas de carne de sol. Eu só vou cortar em cubos. Vou deixar a gordurinha. Porque vai dar sabor. Quem não gosta, tira. E vou cortar em cubos. Mais ou menos de um dedo. Para o nosso rubacão. E para a gente sentir os pedaços da carne de sol. Vai ficar desse tamanho aqui. E aqui eu só vou fritar em óleo ou azeite normal. Ou vocês façam como eu vou fazer. Pode fritar no óleo ou no azeite. Eu vou fritar na manteiga de garrafa. Manteiga da terra. Essa carne de sol aqui já está picada. E está no leite desde ontem. Era salgadinha. E quem não viu as playlists de comida do Nordeste. Que eu faço aqui no mês de junho. Vão lá e vejam. Lembrando que o arroz de leite. Vocês podem usar o arroz branco. Eu vou usar aqui o arroz da terra. Que é o arroz vermelho. Mas vocês fiquem à vontade. Para usar o arroz que vocês tiverem. Inclusive o parboelizado. Se for isso que você tiver. Mas é melhor um arroz mais cremoso para o rubacão. Diferente do baião de dois. O rubacão a diferença é essa. É a cremosidade. Essa carne de sol. Eu só vou escorrer para a gente preparar ela. Agora a gente vai fazer a carne de sol. A gente vai colocar ela por enquanto sem nada. E deixar ver se ela vai criar água. Vai começar a espumar. Embaixo. Ferver. A gente vai deixar secar. Isso aqui. Todo o líquido que formar. A gente vira. Se criar de novo. A gente deixa secar novamente. Já secou bem. Aí agora a gente vira. Isso aqui é a água. Que secou. Lembrando que isso aqui tem muito sabor. E é assim mesmo. Aí aqui o jeito que já está nessa cozinha. Eu vou colocar manteiga da terra. Ou manteiga de garrafa. Como chama em alguns lugares. Não é do Brasil. Tem o leite reservado também. Que você vai deixar o rubacão nas espinas que você quer. Então aqui a gente vai só aplicar essa carne. Deixar ela bem douradinha. Aqui a carne pra mim já está no ponto ótimo. E a gente reserva. E aqui eu vou colocar a quantidade que eu quiser. Eu estou fazendo aqui uma poção pra duas pessoas. Então aqui eu vou colocar o feijão. Já está todo refogado. Todo temperado. Teoricamente no rubacão. Que é uma comida típica da Paraíba. Pra dar certo é um pra um. Eu vou querer esse rubacão com mais arroz. Aqui o arroz que já está com queijo coalho. Vou querer do jeito bem como a gente come nos vasinhos. Bem cremoso. Com bastante leite. Vou pegar a colher de pau. Que eu gosto mais de trabalhar com ela. Vocês coloquem aqui feijão a gosto. Pra o rubacão. Pra levar o nome mesmo de rubacão. Ele tem que ser cremoso. E o feijão que a gente usa é feijão de corda. Feijão verde e feijão fradinho. Que aqui a gente chama de feijão macaça. Vou colocar mais um pouquinho de feijão. Mas eu pego com mais arroz. Então daqui eu vou deixar ferver. E ele está com bastante leite. Então provavelmente eu não vou ter que utilizar mais leite. E a carne vocês viram que eu fiz com a manteiga da terra. E a gente já pode colocar aqui. Lembrando que o arroz vai sugar líquido. Mas aí eu vou deixar secar um pouquinho. Deixar ferver. Pegar o sabor da carne de sol. Vou experimentar o sal. Aqui também o arroz já tem. O feijão já tem. Tem carne de sol. Tem bacon. Provavelmente não vai precisar nem de ajustar. Perfeito. Vou deixar só uns dois minutinhos aqui. Pra pegar o sabor da carne de sol. E dessa manteiga que entrou agora. Passou três minutinhos. Tá vendo que furvou a água aqui? Água não, né? Isso aqui é leite. Mas se você botar aqui, ó. Ele já está puxando. E não esqueça. Isso aqui é arroz. Então ele vai puxar isso aqui. E vai ficar muito seco. Claro que você pode ter leite à disposição em casa. E está sempre alongando ele. Mas isso aqui, ó. Escutou o barulho? Então aqui eu já vou desligar. E finalizar com coentro e cebolinha. Vou colocar aqui um pouco de coentro. O meu coentro está com talo em tudo. E um pouco de cebolinha. Vou deixar aqui um pouquinho pra colocar em cima. Aí já com o fogo desligado. Principalmente nesse tipo de panela. Tá vendo que ele já vai secando. O arroz vai chupando isso aqui. Façam esse rubacão. Esse rubacão é maravilhoso. As outras receitas eu também são. Normalmente o rubacão é bom de todo jeito. Mas façam desse jeito. Vocês não vão se arrepender. Se vocês prestarem bem atenção, isso é uma receita 3 em 1. Vocês podem separar e depois fazer o rubacão. De repente fez muito arroz de leite. Está lá na geladeira. Tem muito feijão verde. Está na geladeira. Junta tudo. Pode variar o tipo de feijão, como eu falei. Se for outro arroz, não tem problema. O detalhe é que você tem arroz de leite. E arroz da terra. Mas você pode fazer com o seu arroz branco. A agulhinha normal que vai ficar uma delícia. Olha a cremosidade desse rubacão. Façam desse jeito. Vocês não vão se arrepender. Inclusive pra vender. É prático. Como eu falei, são 3 em 1. O queijo também eu estou usando o queijo pré-cozido. Mas se você gosta, pode fazer o que derrete também. Que vai ficar maravilhoso. Igual está esse aqui. Carne. Vocês já sabem que pode substituir. Mas esse daqui é o rubacão de carne de sol. Façam carne de sol também. Que é muito bom. Diferente de carne seca, viu? Carne de sol é uma. Quem não sabe fazer carne de sol. Se quiser que eu ensine, eu vejo. Coloquem nos comentários que eu ensino aqui no canal. Não esqueçam de passar na descrição do vídeo. Vocês estão vendo como ele já deu uma puxada? É muito rápido. Então tomem cuidado. Não deixem secar por completo, não. E como ele é cremoso, aquela regrinha de sempre. Preste atenção pra ele não grudar, né? Não queimar. Vou colocar só uma cebolinha e um coentrezinho em cima. E vou deixar ele assim. Bem rústico. Maravilhoso. Lindo. Do jeito que o nosso rubacão é. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar as notificações. E não esqueçam também de deixar o like. Isso é muito importante pro canal. Tá certo? Ó. Que lindo. Maravilhoso. Façam. Olha os pedaços de queijo, gente. Façam individual também. Esse feijão. Façam a carne também. Só colocam a cebola no final. Fica uma carne de sol maravilhosa. Pra vocês colocarem no bar, restaurante. Tira gosto. Comida de boteco. Maravilhosa essa carne. Coloca uma cebola em rodelo. Uma cebola roxa maravilhosa em cima. Uma cebolinha pra finalizar. Tudo de bom. Então façam e comentem aí se gostaram. Tá certo? E aí, prestaram atenção nos ingredientes. Viu como tem muitos ingredientes que vocês encontram aí pertinho de vocês e às vezes vocês não sabem o que fazer com ele. Então aqui você vai aprender a usar manteiga da terra, arroz da terra, feijão verde, feijão de corda, charque. O que mais que vocês podem ter aqui? Mel do engenho. São elementos da culinária nordestina que vocês às vezes têm aí perto de vocês com outros nomes e vocês simplesmente não compram porque não sabem usar. Aqui vocês vão aprender a usar. Então é isso. Se inscrevam no canal. Ativem todas as notificações. Que é pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E durante o mês de junho já sabe. Culinária nordestina. Mas durante o ano todo. Toda a culinária regional daqui do Brasil. E um pouco de fora do Brasil também pra quem se interessa. Deixem lá nos comentários. Que a gente vai levar esse ano todinho nessa brincadeira gostosa aqui em cozinhar. Tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. E até o próximo vídeo.